Matemática Rio Fala, pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Rafael Procópio na área aqui de novo, trazendo mais um probleminha bugante que está todo mundo compartilhando, está viral, a galera está bugada. E como todo mundo está bugado nesse problema aqui, como sempre, o Procópio traz a solução para você. Vamos lá, vamos resolver isso daqui, então, através do nosso raciocínio lógico. É o seguinte, vamos ler juntos, ó. Adivinhe o código, e aí ele me dá um cadeadinho aqui com três algarismos, olha só. Um código numérico tem três dígitos, e aí ele me dá algumas informações aqui que são suficientes para eu poder determinar qual é o código que vai abrir esse cadeado. Vamos ler aqui, olha só. Nesse primeiro, ele fala assim, um número está correto e no lugar certo. Então, nós temos, entre essas três opções aqui, apenas uma que está correta e está também no lugar correto. Vamos lá, daqui não dá para deduzir nada ainda, né? Agora aqui, ó, na segunda opção. Um número correto, mas no lugar errado. Então, está falando que só tem um número correto aqui, e que esse número correto está no lugar errado. Logo, eu já posso eliminar o 6. Não é o 6, com toda certeza. Por que não? Porque se fosse o 6 o número correto, ele estaria no lugar errado. E repara aqui, ó, que na primeira opção, o 6 estaria bem aqui no comecinho, e ele está falando que tem um número correto que está no lugar correto. Então, não pode ser o 6. Nesse caso aqui, já eliminamos essa possibilidade. Beleza? Aí, então, poderia ser aqui, ó, o 8, o 2, poderia ser o 1, poderia ser o 4. Ainda não tem como a gente eliminar outros números aqui. Vamos para a terceira informação. Ele me diz o seguinte, ó, dois números corretos, mas no lugar errado. Então, aqui tem dois corretos, e esses dois estão nos lugares errados. Vamos lá. Bom, o 6 eu sei que não é. Já posso eliminar de cara aqui. Então, eu sei com certeza que 2 e 0, ambos, fazem parte do código. Esses dois números estão corretos e estão nos lugares errados. Então, como eu já sei que o 2 faz parte do código, e aqui na primeira tem o 2 também, olha o 2 aqui, ó, olha só. E ele me diz que tem apenas um número correto e que esse número está no lugar certo, já sei que o 2 é o último algarismo do código. Vou colocar o 2 aqui assim, ó. Agora, perceba, perceba que o 0, eu já consigo determinar qual é a posição dele também, porque se o 0 está no lugar errado aqui, ele não poderia vir para o último algarismo, porque já é o 2, como nós já determinamos. Como ele está no lugar errado, tenho certeza que o 0 é o primeiro algarismo ali daquele código, beleza? E também eu posso eliminar aqui o 8, né? Já que só tem um número correto nessa primeira lista, o 8 está eliminado. Repara aqui agora comigo, ó, nessa informação aqui de baixo. Nada está correto. Então, não tem nem 7, nem 3, nem 8. Já eliminei o 8 ali, então não faz a menor diferença isso daqui. E na última informação, ele me diz assim, ó. Um número está correto, mas está no lugar errado. De fato, é o 0 aqui, ó. O 0 é o número correto, está no lugar errado, a gente sabe que ele é lá no primeiro algarismo aqui. Faltou apenas ali o do meio, Procópio. Como é que eu faço para determinar aquele ali do meio? Agora perceba de novo. É o seguinte, ó. Eu vou determinar se vai ser o 1 ou se vai ser o 4. Repara comigo aqui, ó. Ele me diz que tem um número correto que está no lugar errado. Se fosse o 1, esse 1 teria que estar ou aqui no primeiro dígito ou no segundo dígito. Repara que eu já tenho o 0 e o 2 que tenho certeza que é o primeiro e o último. Então, não pode ser o 1, porque eu não posso colocar o 1 nem aqui e nem aqui. É ou não é? Então, só me resta o 4. O 4, então, é esse número correto que está no lugar errado. Então, o 1 eu posso eliminar e a minha última opção vai ser, então, o 4. O 4 é um número correto que está no lugar errado, logo, ele vai estar no meio. O 4 é o número que entra aqui. E, portanto, o código para desbloquear esse cadeado aqui, para desbugar a sua cabeça, é o código 042. Acertou? Beleza. Parabéns para você. Não acertou? Não tem problema. Espero que você tenha compreendido a solução. E, se não compreendeu, volta o vídeo, assiste de novo. E não se esqueça nunca de compartilhar. É muito importante que você compartilhe para que todo mundo desbugue a cabeça, para que a galera fique desbugada. A Procópio, o desbugador, resolveu aqui para você. Não se esqueça de clicar no gostei, compartilhar com todo mundo e se inscrever no nosso canal, pois estamos indo rumo a 1 milhão de inscritos aqui no Matemática Rio. Vamos juntos sempre rumo ao seu sucesso. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.